Começa agora o programa Pôr do Rock É com muita alegria que estamos iniciando a quarta edição do Pôr do Rock Seja bem-vindo A banda que está se apresentando Nesse momento é o Chuck das Letras Eu vou tomar mais uma dose Nesse dia tudo pra você Pra ver se eu lembro de você A banda que está se apresentando 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 Ela dormiu A banda que está se apresentando 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 Obrigado.